Marinho ainda não tá na hora... Mas o carro do Spider-Man tá bom ali, viu, mano? Cara, quem que é o Luminati? Não é meu, não. Eu não sei de quem que é, não, mas tá bonito. Quem que tá nessa porra desse carro subindo uma montanha desse tamanho? Tu tá usando alguma droga ou desgraça? Vai lá pra favela já, vai! Eu tô com zero paciência! Sai daqui! Nem pra capotar, meu Deus. Capota, 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 capota. Será que vai? Vai não. Vai não, vai não. Esse barro. Eu tô com zero paciência. Obrigado.